O LIXO Olá! Uma 15 Movimento de hoje vai começar falando sobre o lixo. E a importância de se falar isso com outras gerações, pois a sustentabilidade deve ser ensinada para todos os alunos de todas as idades. E se o aprendizado for prático, melhor ainda. Foi pensando nisso que a Mackenzie abriu as portas para um grupo de alunos de uma escola estadual para mostrar um pouco mais como é que funciona a reciclagem aqui no campus. Veja como foi. Sustentabilidade. Palavra cumprida e com significado complexo. Essa palavra de 16 letras carrega quatro conceitos diferentes. Ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável e culturalmente diverso. Tudo isso parece meio difícil, não é mesmo? Mas colocar a sustentabilidade em prática é bem mais simples do que parece. Alunos do quarto ano da escola estadual professora Marina Sintra mostram que reciclar materiais que deixamos de usar não tem nada de complicado. Basta saber o que é plástico, vidro, papel e metal para separá-los corretamente. E a Ana e a Laura já sabem disso. Jogando no lixo, se jogando no chão, nem ligando para a natureza, a gente não vai conseguir ajudar o planeta. É porque assim, sabe, se a gente jogar lixo no chão, a gente nunca vai conseguir ter uma natureza com o ar bom. Em uma visita ao Mackenzie, os alunos conheceram um pouco mais de como funciona a reciclagem. Eles puderam visitar as instalações onde acontece todo o processo, desde a chegada do material ao local de reciclagem até a fabricação do produto final. Eu achei muito legal porque para a gente é uma experiência nova conhecer o laboratório de reciclagem e como tudo é feito para transformar em coisas novas. Nós mostramos para eles que a partir de caixas, arquivo, a gente pode chegar numa reguinha, que depois pode ser reutilizada. Daí a importância, porque a gente mostra, além do fato de que os materiais que são descartados de uma maneira, na minha opinião, errada nos aterros sanitários, eles podem muito bem ser transformados em alguns tipos de produtos que podem ser reutilizados. Essa iniciativa de integrar o colégio à universidade surgiu de alunos do curso de pedagogia, bolsistas do programa de iniciação à docência da Mackenzie, que trabalham na escola professora Marina Sintra. Esse trabalho, especialmente com esse grupo de alunos, ele começou por uma demanda dos próprios alunos de quererem saber o que acontece com o lixo, a hora que a gente joga o lixo, o que acontece com ele. Então isso é fundamental, especialmente trabalhando com as crianças pequenas, que eles realmente mudam o comportamento em relação ao consumo e ao lixo, a produção de lixo. Nesse processo de aprendizagem da criança, o papel da família é fundamental. A base é algo muito importante, onde ela consegue separar. Teve famílias que nunca souberam separar o lixo. Então essas crianças aprenderam a separar o lixo, aprenderam a colocar o lixo dentro do material certo. Eu vou mostrar para os meus pais como é feita a reciclagem, como é feitos os processos para reciclar uma coisa e tornar uma coisa nova. É isso aí, agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Fique ligado! A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só a aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie. Há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Criar a capa de um livro é um trabalho que exige muita criatividade. Mas como criar a capa do livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Esse foi o desafio encarado por um grupo de alunos aqui da Mackenzie. Veja só como eles realizaram essa tarefa. Melhor é ser em dois do que um. Porque tem melhor paga de seu trabalho e se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. E foi com esse espírito de coletividade que alunos do curso de design em parceria com a Agência Júnior produziram a capa da Bíblia Manuscrita Mackenzie. Ela enfatiza o trabalho que é feito com um senso que não é só de coletividade, é mais que isso, é de mutualidade. É uma alteridade básica que flui do coração e vai em direção ao outro. A proposta foi feita pelo curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie para valorizar não só o conteúdo da Bíblia como a capa dela. A gente sempre pensa no invólucro, na moldura, em qualquer coisa que envolve um conteúdo como menos importante, mas não é. O próprio conteúdo da Bíblia Manuscrita já é um ato de simbolismo. Hoje nós não precisaríamos escrever a mão, mas fazemos isso num ato de simbolismo. Fiquei bem animado quando eles chamaram a gente para esse projeto, acho que eu e todos os mentores daqui da empresa Júnior, porque a gente está nesse meio da Universidade Mackenzie já criou um vínculo com a Universidade e com a Igreja Presbiteriana, que a gente também frequenta. Então, para a gente, está sendo uma coisa bem especial participar desse projeto que é bem grande e bem diferente do comum. Antes de começarem o trabalho, os alunos visitaram a gráfica da Sociedade Bíblica do Brasil para conhecerem todo o processo de impressão da obra. A expectativa, não sei, é que ainda está muito no começo do projeto, mas eu espero coisas grandes. Foi mais de um mês de produção, em que os alunos puderam apresentar e discutir ideias e trabalhar o layout da capa. A tipografia é feita em Letteling, ou seja, desenhada de maneira manual e exclusivamente para a capa. A gente está com propostas clássicas e propostas mais elaboradas e mais soltas, digamos assim, que tenha mais a cara do jovem da Universidade que participou desse projeto, junto com o pastor, de escrever uma Bíblia. Não precisa ser assim, sabe? É isso que eu estou falando. Depois de algumas reuniões e muitos esboços, quatro capas foram selecionadas e votadas pelos capelães. E no dia da escolha, o clima era de pura expectativa. Eu estou muito nervosa, quero muito saber qual é o resultado e também os comentários que eles vão fazer depois. Eu não tenho muita ideia, porque são quatro muito diferentes, mas eu espero também que a Bíblia com craft ganhe, porque foi o que a gente mais gostou. Autoridades e alunos vieram descobrir qual seria a capa escolhida pela capelania. E não é que o palpite do Samuel estava correto? A vencedora foi a capa com papel craft. Fiquei animada, né? Não só o fato de ser uma das minhas preferidas, é uma que tem um conceito bem amarrado. Ele, de uma forma assim simples, organizada, ele consegue sintetizar todo o conceito da Bíblia manuscrita. Isso vem só com substanciar essa política da universidade de efetivamente trazer prática aos alunos. Não meramente a transmissão do conhecimento, mas como aplicação, não é? E nós ficamos maravilhados de verem esses quatro projetos lindíssimos que eles fizeram, de algo que guarda estreita correlação com a essência da instituição, que é a confissionalidade. A Bíblia manuscrita surgiu como uma maneira de homenagear as escrituras e manter o diálogo entre a igreja presbiteriana e a comunidade. Foram mais de 20 mil pessoas que transcreveram 32 mil versículos em quatro meses. Há uma fala do Chamberlain, nosso fundador, de que enquanto a Bíblia estivesse aberta, o Mackenzie aqui estaria. Brasil e Portugal, dois países separados pela mesma língua. Essa é uma expressão antiga, mas existe um esforço em superar essa distância e é o que a Mackenzie tem feito ao firmar parcerias com instituições portuguesas. Recentemente, até recebeu a delegação da maior universidade de Portugal. E é o que você acompanha agora na próxima reportagem. A Universidade Presbiteriana Mackenzie recebeu a visita da delegação da Universidade de Lisboa, a maior universidade de Portugal. O encontro serviu para estreitar os laços entre as duas universidades, abrindo horizontes para as novas parcerias. O evento foi selado com um protocolo que reforça o convênio de cooperação acadêmico, científico e cultural entre as faculdades de direito das duas universidades. Mas isso foi só o começo de uma relação que promete se fortalecer ainda mais. Vemos aqui reunidos diretores de todas as nossas áreas do conhecimento, das nossas unidades acadêmicas. Eu creio que teremos grandes frutos para o futuro, porque nós entendemos que essa aproximação é extremamente importante. Um dos objetivos mais importantes do encontro foi abrir o caminho para a dupla titulação a alunos das duas instituições. Uma ótima notícia para milhares de universitários. Estamos a fazer aquilo que é a nossa missão, que é seguir o lema da universidade. É uma universidade de Lisboa para o mundo e é uma universidade da língua portuguesa. E, portanto, aquilo que é obrigação é estreitarmos a colaboração, em particular com o Brasil, com as universidades brasileiras e com as grandes universidades do mundo. Olá! Nós nos aproximamos daquela época do ano no qual celebramos o Natal. E quando falamos, falamos do nascimento de Jesus, falamos que ele veio para trazer paz aos homens, paz na terra, que ele veio mudar a situação da humanidade. Nós ainda ansiamos por ver essa paz estabelecida, por ver essas transformações feitas. E talvez isso venha de não compreendermos exatamente qual é a primeira paz que Jesus estabelece. E aí sim fica um pouco mais significativo entender o que é que aconteceu quando, há mais de dois mil anos atrás, na cidade de Belém, Deus encarnou e nasceu como homem. O Criador tomando parte na vida da criatura. O termo, uma das referências a Jesus Cristo, um dos nomes de Jesus Cristo, o Messias, é Cordeiro de Deus. Foi seu primo João Batista que diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que Jesus nasceu numa estrebaria e foi colocado numa manjedoura. Eu acho que há algo de especial, uma ligação aí. Porque é numa estrebaria que um Cordeiro estaria protegido dos elementos. Porque é ali na manjedoura que ele encontraria o seu ninho, o seu aconchego. Mas o que significa dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Os judeus no Antigo Testamento ofereciam um Cordeiro em sacrifício. Como que dizendo para Deus, nós merecíamos a morte porque nos rebelamos, porque não respeitamos, não somos gratos por tudo que recebemos. Nós pecamos e te ofendemos, ó Deus. Mas como não queremos abrir mão da vida, oferecemos esse animal inocente em sacrifício. É algo um pouco difícil de entender e engolir, porque fere sensibilidades, ou pseudo-sensibilidades nossas. Mas quando João Batista identificou, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele dizia é que Jesus Cristo não seria o Cordeiro que o homem ofereceria em sacrifício provisório em relação a Deus. Mas que Jesus Cristo seria o Cordeiro que Deus proveu para estabelecer, e preste bem atenção, a paz com ele. E é o estabelecimento da paz com Deus mediante Jesus Cristo que torna possível o sonho, a expectativa e até mesmo a fé, crença e certeza. De que a paz também será possível entre os homens que são criaturas desse Deus. Quando olharem para aquele que faz a nossa paz com Deus e estabelece a relação. Não perca de vista esse significado do Natal. Celebre e que Deus te abençoe. É isso aí, o Mackenzie Movimento fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ver todos os programas feitos por nós e participar através desse endereço que aparece aí na sua tela. Ou se você é da turma dos conectados, pode baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação, com documentários, programas de ciências, curiosidades, carreiras. Ele está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. Eu vejo vocês lá. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma